e sejam bem-vindos senhores e sejam bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e vamos para Laguna Seca Mazdinha dez voltas aqui nesse circuito americano largando numa lamentável oitava posição Nossa Senhora vamos ver que eu consigo fazer aqui até o final fui um pouquinho mal na qualificação errei depois na segunda volta enfim vamos ver o que eu consigo fazer só o carro número dois cara então quer dizer que eu tô mal das pernas aqui mas tudo bem quem se importa com safety rating né deixa eu tirar um pouquinho da minha boca aqui que tá muito perto vamos lá tudo bonitinho vamos ver se eu consigo primeiro sobreviver né a essas dez voltas depois tentar não tomar tanta pancada que nem na última corrida em Yokoyama e por fim se tudo isso der certo e vamos tentar alguma coisa em termos de posicionamento na pista vamos lá eu acho que eu tava no ritmo melhor mas o pessoal tá bem rápido aqui Nossa Senhora e fazer são dez voltas mais ou menos um e quarenta e tantos cada volta vambora a bandeira verde o começo é sempre penso de uma erradinha ali tá bom vamos embora vamos lá vamos lá tentar manter um ritmo aqui um equilíbrio razoável já que eu não tenho tanto ritmo assim já que eu não tenho tanto ritmo assim vou tentar pelo menos ser constante muito bom muito bom tá bem equilibrado o negócio hein pelo menos a briga tá bonita aqui na frente o número um tá logo atrás de mim esse cara é muito rápido eu não sei o que ele tá fazendo aqui atrás de mim ele tá aqui ainda teve mais velocidade na saída ok ok nossa errei totalmente aquela curva meu deus eu vou tentar me equilibrar de novo aqui oh meu deus do céu saco saco essa curva é um saco eu não consigo fazer ela mais de duas vezes seguida sem errar perdi um pouquinho de contato mas tudo bem vamos nos divertir mesmo porque né se for pra ser rápido não vai ter condição vamos lá ok um pouquinho melhor o jeito mais seguro de fazer aquela curva ali é manter a terceira mesmo que bata no limitador porque aí eu consigo deixar o carro mais equilibrado de novo na curva maldita olha que saco cara mas que caceta 2x 2x nessa curva começa a soltar o pé um pouco antes do número 2 vamos lá estou com bastante velocidade perto desse cara da frente aqui trocar a marcha direito errando troca de marcha não pode errar vamos lá vamos lá Bom, corta a volta Ok De novo para a parte chata Nossa, o nível da corrida aqui está bem alto, cara Ninguém erra É Eu fui lá muito bom, mas foi melhor do que estava sendo Um pouco Precavido demais Vixe O tal do Daniel e Ariel está na minha cola Um pouquinho mais de meio segundo atrás Só Nossa Senhora Ok Perdendo um pouco de contato Fazer o que? Nossa Senhora É uma... Eu erro de um jeito muito ruim, cara Muito lamentável Agora vai ser foda aqui, hein? Jesus 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 Ai, caramba Que susto Toquezinho Toquezinho Ele deu um toquezinho ali, mas... Tá bom Eu que errei totalmente aquela curva Agora estou perdendo contato Cinco voltas para o final Ah, eu errei Ah, eu errei Calma Vamos lá, vai, concentração Vai ser difícil Vai ser difícil ganhar posição A impressão é que eu tenho que meu pneu foi pro saco, cara Dessa vez eu fui bem Nessa maldita Maleteta Peguei Cara é rápido, cara Cara é rápido, cara É, fui para fora para evitar um choque ali. Bom, eu estou em sétimo, ele está em oitavo, o nono colocado está muito longe, então... Dá para a gente brigar um pouquinho aqui. Ou não, né? Dá para eu errar logo de novo e... E a gente bater e ir embora. Para casa chorando. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar-me o amor que um dia não soube cuidar. Deixa ele jogar por dentro, porque... Ele já tinha o lado de dentro ali. Ele está muito mais alto que eu. Vai acabar dando bosta. O segredo do sucesso é moderação. Tem o dia sim e tem o dia não. A máquina da gente está muito ruim. E quando eu estou meio sem ritmo... É bom ter um... Tem um carro na frente para dar uma referência, que aí eu consigo... Ir mais rápido mesmo que eu fique atrás dele. Mesmo que eu fique atrás dele. Estou em um ritmo lamentável. Epidemia O que vem a ser Epidemia Daniel Ariel Munhoz Não sei Quer dizer, eu sei o que é, mas não nesse caso Oito voltinhas É, essa curva é difícil, né amigo Fala aí, Ariel Não, Turco Não é assim Pô, tem o José No Fox Sport, agora na Hananaskar Ficou bem legal, hein Já estou perdendo contato É essas curvas finais aqui Que me fazem perder contato, cara São essas curvinhas Porque eu consigo acompanhar ele E com o vácuo aqui eu chego de novo Mas Aquela sequência de curvas Depois do saca-rolho Enfim, até o José narrando o Hananaskar, cara Muito legal Aliás, a equipe de narradores De De automobilismo Do Fox Sport É animal, né cara Rodrigo Rodrigo, não Rodrigo Matar Tiago Mota Flávio Gomes Do hotel Vamos lá É difícil, né Daniel É difícil, amigo Ai Não Ah Saco Tive que frear muito ali Para não bater nele No saca-rolho Meu carro ficou totalmente desequilibrado Tive uma volta agora Tá bom, vai Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom pra você Tá bom pra mim Tá bom pra nós dois Quinta marcha O que esse cara tá fazendo, velho? Achou que eu ia dar um dive-bomb nele daquela distância É, eu não sei Eu não gosto de colocar a quarta-marcha antes ali não Pô, Daniel Pô, Daniel Não faz brake-teste amigo não, hein É Minha chance era sair muito colado dele aqui Mas, enfim Está off-track now Ah, puta Ah, ai Cinco, cinco Merda Esse último e aquele penúltimo foi sacanagem Enfim Corrida Horrível Ai Nossa É isso aí, senhores Peraí Ai Bom, senhores, é isso Pequeno cortezinho aqui Porque eu estava falando que nem um retardado E o microfone estava desligado Enfim Fiquei em oitavo Larguei em oitavo Fiquei em oitavo Meu carro era o número dois Então você imagina O tamanho da chicotada Que eu vou tomar no meu iRating E não vou nem poder falar que Pelo menos foi bom por safety rate Porque eu tomei dois X ali no final Que acabou com tudo É, mas enfim Dica importante Primeira dica importante Quer corrida boa? Vai no canal do Wendel Parra Quer corrida retardada Com o cara cantando no meio da corrida? Canal do Turco Beleza? Então Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Falou, tchau, tchau 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 Tchau